A CIDADE NO BRASIL E outra vez tentar me dominar com seu reneio Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga data que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Na área VIP com as tápidas Amando o uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar E cara de pau a sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar com seu reneio Lembra dos lugares, festas e viagens Que eu deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Na área VIP com as tápidas Amando o uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Na área VIP com as tápidas Amando o uísque, bom de caixão Perdeu seu time, time Quer me encontrar lá em uma balada prime Solteiro sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh